Olha só, não adianta me ligar não, cara, não, 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 eu não volto mais, eu sou de Jesus. Não adianta insistir que eu não vou mais voltar, eu tô feliz, eu tô com Cristo aqui, é o meu lugar. Encontrei a vida, encontrei o caminho, com Cristo eu não volto mais sozinho. Eu não vou, que o mundo eu não vou, que o mundo eu não vou, eu vou ficar com o meu Senhor. Eu não vou, que o mundo eu não vou, eu vou ficar com o meu Senhor. Só fala sério, não tem porquê, quem tá perdendo tempo, não é segundo, eu já sei o que fazer. Fala sério, não deixe me enganar, que é por isso que pro mundo não vou mais roubar. Só fala sério, não tem porquê, quem tá perdendo tempo, não é segundo, eu já sei o que fazer. Fala sério, não deixe me enganar, que é por isso que pro mundo não vou mais voltar. Eu vou, que o mundo eu não vou, que o mundo eu não vou, eu vou ficar com o meu Senhor. Eu vou, que o mundo eu não vou, eu vou ficar com o meu Senhor. Eu vou, que o mundo eu não vou, que eu seja feliz, querido ou não, pelo mundo eu não tenho o estado de verdade.